Fala, minha galerinha linda! Estamos dentro do nosso quadro Questão Nossa de Cada Dia. E essa parte de Questão Nossa de Cada Dia, hoje eu venho trazer aqui uma questão falando sobre leis de De Morgan. O que seriam as leis de De Morgan? Como é que eu nego proposições compostas que têm o conectivo E? Ou como é que eu nego proposições compostas que têm o conectivo O? Então vamos lá, de olho na tela. Uma questãozinha, 2022 da banca FGVzinha. Gabriel comprou a camiseta do Nacional AM e guardou para uma ocasião especial. Certo dia, procurado em casa por um amigo, sua irmã disse. Vestiu a camiseta e foi ao jogo ou ao bar. A negação lógica dessa sentença é, galera, negou tudo. Toda vez que você quiser negar frases com o E ou frases com o OU, você nega tudo. O I vira OU e o OU vira E. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou negar, vestiu a camiseta. Vai ficar o quê? Não vestiu a camiseta. Não vestiu a camiseta. Eu vou trocar o E por OU. Troquei aqui, o E por OU. Eu vou negar, foi ao jogo. Vai ficar o quê? Não foi ao jogo. E eu vou negar, foi ao bar. Ficaria o quê? I não foi ao bar. Só que ele não botou o E. Ele botou o nem. O nem é I, mas não. Ou seja, I não foi ao bar. Então, ficou como não vestiu a camiseta ou não foi ao jogo. I nem foi ao bar. Ou seja, nem foi ao bar. Letra correta. Letra o quê, gente? Letra E. Um beijão. Estamos juntos. Antes, durante e depois.